DJ, ela me ama na falsidade, mas ela me ama Ela me ama, ela me ama, ela me ama, ela me ama, vagabora Quero ver Ela ama meu cordão, meu tremendo batidão Ela quer o meu carro, quer morar na minha mansão Eu posto de gasolina, todo dia no salão Pra fazer o seu cabelo, pra gastar o meu dinheiro Essa vira soca e sobe, toquei onda de margão E depois a maricone, pra fazer o do pé e a da mão Mas quando o dinheiro acaba Rola Maria Rola Maria Ela me ama, ela me ama, ela me ama, vagabora Ela ama meu cordão, meu tremendo batidão Ela quer o meu carrão, quer morar na minha mansão Eu posto de gasolina, todo dia no salão Pra fazer o seu cabelo, pra gastar o meu dinheiro Essa vida só quer sobe, só quer andar de marcão E depois a maricone, pra fazer o do pé e a da mão Mas quando o dinheiro acaba, puta que pariu Rala Maria, rala porra Essa mina é vencida, rala, rala, rala Rala, rala, rala Rala, rala, rala Ô cumpadre, eu falei pra você Que essa mina não valia nada Tu não quis me escutar Ô cumpadre, até discutei, mas sabe como é que é, né Cheio de milhão no bolso, vagabundo Eu tinha que tirar a minha obra Era a pessoa que tava passando batida, mas aí tava de olho nela Eu vou criar cor pra não ficar, vagabundo